Todos nós sabemos que dinheiro compra muitas coisas, como roupas de marcas, caros de luxo, em alguns casos ele pode até comprar o amor de uma pessoa. Com dinheiro você compra tudo, menos a vida eterna. Com isso eu quero dizer que todos nós um dia vamos morrer. E neste vídeo você irá conhecer 7 celebridades de Moçambique que infelizmente não estão mais entre nós, ou seja, morreram. E alguns deles morreram de uma forma trágica, ou seja, morreram queimados e outros foram assassinados. Mas antes de você saber quais são esses famosos, te peço humildemente para que você se inscreva neste canal para receber mais vídeos como este. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Valentina Gebusa Comecemos com Valentina Gebusa. Valentina Gebusa foi uma pessoa que alcançou a fama e o sucesso muito cedo. Com menos de 40 anos, a revista Forbes nomeou Valentina Gebusa a sétima mulher mais rica de África. Com tanto dinheiro conquistado, Valentina Gebusa ficou conhecida no mundo como a princesa milionária de África, por conta da luxuosa vida que ela ostentava. Mas infelizmente, Valentina Gebusa foi morta a tiro no dia 14 de dezembro de 2016, pelo seu marido, Zofimo Moyoani. Samora Machel Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique. Foi graças a esse homem que hoje Moçambique é um país independente. Mas infelizmente, Samora não governou Moçambique por muito tempo. Isso porque Samora morreu no dia 19 de outubro de 1896, vítima de um acidente de avião. Depois da queda do avião que matou Samora, foram feitos vários estudos para saber o que causou a queda do avião. Durante as investigações, foi descoberto que o acidente foi causado por um erro dos pilotos. Mas para além dessa versão, existe mais uma outra versão, que diz que Samora foi assassinado. Mas isso nunca foi provado. Alicia Adam Alicia Adam foi uma modelo e influencer digital muito famosa em Moçambique, que morreu no dia 8 de novembro de 2020, em Zimbabue. Ela morreu queimada, quando o carro do seu amigo Genimbi, no qual ela se fazia presente, bateu contra um carro de marca Onda Fit. E como consequência disso, o carro de Genimbi explodiu, matando todos que estavam no carro, incluindo Alicia Adam. Mariano Nyong Mariano Nyong foi o homem de confiança do antigo líder da Renamo, Afonso Giacama. Depois da morte de Giacama, o partido Renamo escolheu Ossufo Momadi para liderar o partido. E Nyong não concordou com essa decisão. Segundo Mariano Nyong, Ossufo Momadi é um traidor. E pediu a Renamo que tirasse Ossufo Momadi da presidência. Mas infelizmente, para Mariano Nyong, Ossufo Momadi não saiu da presidência. Sem mais alternativa, Nyong criou um grupo armado, denominado Junta Militar da Renamo. Esse grupo realizou vários ataques contra civis e destruiu várias infraestruturas públicas. Por conta disso, as forças de defesa e segurança abateram Mariano Nyong. E em seguida, o seu corpo foi colocado num plástico preto. Richard Suleimani Richard Suleimani foi um cantor e compositor moçambicano que ficou conhecido em Moçambique em 2012. Com a música Vou Cuidar de Ti A partir daí, Richard não parou de cantar. Era sucesso atrás de sucesso. Mas infelizmente, essa grande estrela da música morreu de forma trágica no dia 6 de abril de 2014. Num acidente de viação. Mesmo tendo morrido muito jovem, Richard Suleimani marcou o seu nome na história da música moçambicana. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, se inscreva em nosso canal para receber... Música